Música Deputado estadual critica a contratação de funcionários provisórios. O parlamentar quer que o governo e as prefeituras realizem concurso público para o preenchimento das vagas. Dentre os absurdos elencados está um pregão realizado no município do Bujari na administração do prefeito Padeiro, quando independente de currículo foram contratados os que apresentaram proposta de menor salário. Na atual gestão petista do município o pregão foi abolido, mas um edital simplificado foi aberto na sexta-feira de manhã e encerrado na tarde do mesmo dia. Naquele município existem servidores que trabalham há 16 anos sem nunca terem gozado férias nem recebido o 13º salário. Eles são demitidos todo dia 31 de dezembro e recontratados todo dia 1º de janeiro, afirma o deputado. O sindicato dos enfermeiros já acionou o Ministério Público, mas este nunca se manifestou. Isso foge de qualquer tipo de regra de concurso para servidor público, aliás de ingresso ao serviço público por servidor público. Isso não existe em canto nenhum do mundo uma contratação desse tipo. Isso não é só lá não. A grande maioria dos municípios do estado do Acre, ou quase na sua totalidade, eles existem, os funcionários públicos mais específicos da saúde, quase que 100% provisórios, através da de currículo, fazendo o que os prefeitos querem e não o que eles precisam fazer e atender bem a população. Segundo o deputado, praticamente todas as prefeituras do estado estão trabalhando mais ou menos dessa forma. Claro que sim, os exageros detectados no Bujari. E muitas delas já estão sendo acionadas. Prova disso é a prefeitura de Feijó, que já foi multada em mais de 100 mil reais. Raimundinho já oficiou o sindicato para pedir providências ao Conselho de Enfermagem para que estes acionem mais uma vez o Ministério Público, no sentido de parar com a exploração dos profissionais. Ele falou sobre o assunto na semana passada e promete voltar à carga nesta semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto